Fala aí galera, tranquilo? Bom, nessa aula de hoje a gente vai assistir Como fazer um rosto feminino Com traços femininos Tá bem bacana a aula Vamos utilizar lápis Vai ser tudo em escala de cinza Daí vamos usar um hidrocor, uma caneta esferográfica Lápis E só O papel obviamente, algodão Isso é legal, o algodão vai fazer Toda a diferença aí, porque é uma técnica Técnica nova, hein Vamos lá gente, então Eu vou pular aquela parte de ficar explicando Como é que eu fiz o rosto O olho e tal Porque a gente já teve isso em uma aula anterior Mas o interessante é o seguinte Eu fiz algumas medidas Depois que você faz Aquele O círculo para marcar A cabeça, os olhos E a sobrancelha Todo o restante O nariz A boca O buço Isso você vai fazendo Tirando medidas através da posição do olho ou do nariz Isso é legal também Mas aí vai Obviamente Se vocês quiserem A gente sobe um Um passo a passo Bem explicadinho Eu estou fazendo a parte do lábio inferior Isso também é tranquilo A gente teve uma aula Explicando boca O nariz Que a gente vai ter uma aula Específica explicando o nariz Que realmente A gente não deu algumas dicas E eu vou subir ainda com algumas Mas é super tranquilo Esse aí eu fiz É uma base Que você utiliza Você faz Um triângulo E depois faz Três bolas Para fazer a marcação do nariz Aqueles Para o nariz Que é meio Um pouco Alguns chamam de batatudo De batata Enfim Que ele é um pouco arredondado A gente pode fazer Com essa técnica Das três bolas O queixo É a parte que Que a gente tenta afinar Por último Estou pegando também Afinando aí o maxilar A questão é que No original Esse desenho Tem um rosto mais fino Mas infelizmente Eu filmei de lado E tive que girar 90 graus Aí o próprio editor Ele engordou um pouco o rosto Essa aula Ela fica mais como A primeira parte Totalmente A montagem do esboço É muito interessante É muito importante Toda a tensão Seja Aplicada nesse momento Da construção Do esboço Do esqueleto Porque obviamente Daí que vai sair A conclusão do desenho Eu deixo também A última parte Assim O cabelo E eu tento também Fazer sempre Quando começar A parte da ilustração Da esquerda Para a direita Eu fiz um X Se vocês notarem Ali no olho esquerdo E no direito também Eu faço um X Uma cruz Para saber Aonde Eu vou colocar a pupila Isso é bem legal Que aí não fica Aquela questão De colocar a pupila De um lado Do outro Aí não fica Extrábico Caso o modelo Não seja Extrábico Aí já começa A utilização Do 6B E eu pego Um papel Sobressalente Para evitar Que eu Que acabe Borrando Nessa sobrancelha Eu vou utilizar Hidroco também Assim como nos olhos Eu estou Por enquanto Estou passando Só o lápis 6B E depois Obviamente Eu vou passar Também o algodão Toda vez Que minha mão Passar por cima Do desenho Eu não estou passando Borracha ainda Eu estou passando Algodão Ó Esse momento aí Eu estou passando Algodão E eu não jogo Algodão fora Eu estou guardando Algodão Porque Quanto mais Eu passar Algodão Eu estou Propositalmente Querendo que ele Fique sujo Sujo No caso Com grafite Porque depois Ele vai ficar Com excesso E esse excesso Vai ajudar A passar Em outras regiões No caso Que eu queira Que fique mais claro Ó Estou utilizando Já o hidroco Para fazer A parte superior Dos cílios Depois Eu vou passar Também O caneto Esferográfico Vai ser bem legal Bom Resumidamente É isso Eu também Eu vou pedir Para vocês Se possível Ajudarem no compartilhamento Vamos para a próxima aula Se gostou da aula Dá um joinha Para a gente Ajuda a divulgar Para outras pessoas Que queiram aprender desenho Se quiser mandar Sugestão de aula A gente está aceitando Também Galera Forte abraço É isso aí Muito obrigado Por ter assistido Essa aula E vamos que vamos Que é para frente Que se caminha Tchau Tchau E aí Tchau E aí